Com muito trabalho, a Prefeitura transforma a nossa cidade. As obras de infraestrutura seguem intensas por toda a capital. Máquinas e homens da Prefeitura atuam dia e noite para tornar as vias mais estruturadas. Os serviços garantem a segurança de motoristas e pedestres, além de melhor organização do fluxo de veículos. Prefeitura nas ruas, trabalhando a cada ano por uma cidade melhor. Prefeitura de Manaus. Prefeitura de Manaus.